E aí pessoal, de boas? Então mais um videozinho aqui no canal e galera, hoje a gente vai alcançar o nosso objetivo. Hoje, enfim, a gente vai fazer esse Mustang FoxBord ganhar o campeonato. Não é possível, velho. Não é possível. Juntei uma graninha e essa grana toda a gente vai torrar nos campes, cara. Não interessa, se eu perder uma, duas vezes, a gente vai ganhar, cara. Não interessa, a gente vai ganhar, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos correr. Mas antes, cara, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E velho, ó, próximo episódio a gente já troca de carro. Comenta aqui embaixo qual carro você quer. Pode crer? Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários qual carro você quer que eu compre, qual carro você quer ver no próximo episódio. Ah, pode ser Supra, Skyline, enfim. É, JDM, carro europeu. Cara, deixa aqui nos comentários. Só não pode ser aqui aqueles carros muito top, beleza? Mas enfim, vamos, vamos sem mais enrolação, vamos logo competir, cara. Porque eu não aguento mais derrota, cara. Eu não aguento mais se azar essa maré de azar. Pode crer? Então, vamos competir. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui em torneios. Vamos selecionar o segundo torneio e vamos competir, cara. Vamos competir pelo amor. Por favor, por favor. Eu tenho que ganhar. Vamos lá, velho. Vamos lá, eu vou fazer tudo certinho, mano. Eu vou fazer tudo certinho. Já estamos aqui nas quartas de finais. Ô, vamos correr contra um Fuscão, cara. Um Fuscão rosa, mano. Como assim? Vamos lá, vamos lá. Tomara que a gente vença, cara. Esse aqui está os pneus. Fuscão, deixa eu vencer, passa. Deixa eu vencer, na moral. Na moral, eu estou com o motor original, mano. Você deve estar modificado. Aí. Ok, ó. Fuscão, Fuscão não foi muito difícil, não. Beleza, beleza. Agora vamos para o próximo, mano. Vamos ver como é que é esse próximo aí. Se ele está difícil ou não. Velho, não conheço esse carro. Mas enfim, tomara que ele seja ruim. Tomara que ele seja pior que o meu. Vamos lá. Esquentar bastante os pneus. E vamos fazer tudo certinho, mano. Vamos fazer tudo certinho. Nitro I. Aê. Aê. Eu não falei, cara. Eu não falei o destino, mano. A gente vai vencer essa bagaça. A gente vai vencer isso, velho. Beleza. Esse carro desconhecido aqui, a gente conseguiu passar sem muita dificuldade. Agora vamos para a final, mano. Vamos para a final. Velho, eu estou nervoso, mano. Eu estou nervoso. Velho, torçam por mim. Energias positivas, mano. Ah, não. Ah, não. Mustang contra Mustang. Fox Body contra Fox Body. Velho. É o destino. É o destino. É o destino. Não. Não é possível, mano. Não é possível. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Vamos lá. Esquentar bastante os pneus. Meu amigo, não vai dar para você, não. Sinto muito. E. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Vamos lá, cara. Vamos lá. Velho, vamos competir de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos competir. Não. Não interessa. Não interessa. A gente perdeu bola para frente. Vamos erguer a cabeça e vamos competir mais uma vez. Vamos lá. Cara, eu estou sentindo. É dessa vez. É dessa vez. Não é possível, mano. Não é possível. Vamos dar um start aqui. Vamos lá. Vamos correr contra um. Mano, esse teu Corolla vai perder. Sinto muito. Mas teu Corolla vai levar uma surra. Vai levar uma coça. Mas vamos lá. Eu não falei, parça. Eu não falei. Eu não falei, tio. Eu não falei. Enfim, tá. O primeirão aqui. O primeirão sempre é um pouco mais fácil. Vencemos. Agora vamos ver o segundo, tio. Ó, ganhamos uma caixa, mano. Vamos ver o segundo aqui. Semifinal. Um 240Z. Vamos lá. Vamos lá. Esses carros geralmente são bons, hein? Esquentar bastante os pneus. E vamos fazer tudo certinho. Sem queimar a largada. E... Ah, não, cara. Ah, não. Mano. Mano, tá muito acirrado, velho. Caracas, velho. Venci. Eu venci pelo torque, mano. Pelo torque, velho. Final. A final. Estamos na final. Vamos lá, velho. Vamos fazer tudo certinho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não sei que carro é esse. Acho que é um Lexus. Vamos correr contra um Lexus. Eu acho que na final... Velho. A gente vai vencer. Eu tô sentindo, mano. Eu tô sentindo, cara. A gente vai vencer. É agora, bicho. É agora. Vamos fazer tudo certo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. E... Aí, mano. Aí, velho. Aí, velho. Enfim. Enfim. Vamos vencer o nosso primeiro campeonato, cara. Vamos vencer o nosso primeiro campeonato. E... É tetra! É tetra! Ganhamos uma caixa ainda, velho, mano. É tetra! É tetra! Pelo amor de Deus, velho. Vencemos o nosso primeiro campeonato, bicho. Mano, mano. Velho. Eu tô aliviado, mano. Eu tô aliviado. Ganhamos 200 mil. Ganhamos mais uma caixa. Velho. Até que enfim. Até que enfim. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Vamos lá. Vamos dar... Continuar aqui. Nossa! Win! Nosso primeiro campeonato. Olha lá, cara. Nosso primeiro troféu, velho. Mano, vamos pra garagem. Vamos abrir essas caixas. Que pode ser que a minha sorte mude agora, hein? Depois da primeira vitória. Vamos lá. Mano, vamos abrir aqui essas caixas. Quatro caixas eu tenho no montante. Vamos lá. O quê? O quê? Mano. Como assim? Eu ganhei um milhão na caixa. Eu ganhei um milhão. Velho. Eu não tô acreditando, mano. Mano, eu ganhei um milhão. As outras coisas não foram boas, mas eu ganhei um milhão, cara. Ah, não, mano. Agora a gente vai comprar umas pecinhas da hora e a gente vai vencer todos os campeonatos. Beleza? Parece que a sorte virou. Parece que a minha sorte virou. Foi difícil. Foi muito difícil ganhar esse primeiro campeonato. Mas a gente ganhou o primeiro campeonato aqui no Pixel Car Racer. Velho, e eu consegui tirar leite de pedra. Leite de pedra com esse carro. Porque ele tá com o motor original, cara. Ele tá com o motor original. Eu não fiz swap de motor. Não coloquei o motor. E eu consegui vencer o segundo torneio somente com as configurações de marcha, cara. Só isso. Velho. Foi ralado. Foi sofrido. Mas a gente conseguiu. E parece que tá chegando o fim, né? O fim da vida desse Mustangão aqui. Mustangão Fox Body. Eu já vou pedir. Já vou pedir pra você comentar. Deixar aqui nos comentários quais carros você quer que eu compre no próximo episódio, cara. Que pode ser que ele seja o carro escolhido e esteja no próximo episódio. Beleza? Cara, então vamos lá. Olha. Eu já tô com bastante grana aqui. Eu ganhei. Eu ganhei, cara. Incrível, né? Ganhei um milhão em caixa. Eu ganhei um milhão em uma caixa, cara. Em uma caixa. Enfim. Juntamos o nosso primeiro milhão. Eu também fiz umas corridinhas em off. Aí juntei mais uma graninha aqui. E vamos comprar peças melhores. Cara, eu tô querendo comprar um motorzão. E eu tô querendo comprar um motor agora pra gente parar de passar mal, velho. Eu tô querendo parar de passar mal. Tô querendo comprar um motorzão. E é bom que a gente compre esse motor. Porque no próximo carro, o motor já fica pro próximo carro. Beleza? Então eu acho que a gente vai fazer isso. A gente vai comprar umas peças melhores. Principalmente um motor melhor. Eu acho que com um milhão e meio não dá pra comprar um motor muito bom. Mas, enfim. Melhor do que o original dá sim. Vamos lá então na loja. A gente vai comprar aqui um motorzão. Eu acho que um motor e um turbo, cara. É, essas duas coisas a gente tá precisando assim com mais urgência. Vamos lá. Beleza. Vamos ver aqui. Motores. SR20, 50 mil. Um JZ, 190 mil. É, um K20, 300 conto. RB26, 400 conto. LS, 1 milhão. FR9. Cara, esse motor é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem uma arrancada excelente. Só que ele perde, assim, em questão de velocidade. Mas esse motor é maravilhoso. Motorzão aqui é VR38, de GTR, R35. Mano, mas... Talvez um LS, bicho. Talvez um LS motorzão de Corvette. Mano, vamos comprar. Vamos comprar sem arrependimento o LS. Eu vou ter que fazer, tipo, um swap bem legal. Uma configuração de marcha bem legal. Mas eu acho que a gente dá conta, hein. Eu acho que a gente dá conta. E agora a turbina passa. Vamos ver aqui uma turbina de até, ali, sei lá, uns 300 mil. Mano. Dois turbos, mano. Dois turbos, um supercharger. Dois turbos, um supercharger. Agora, agora complicou. Os dois turbos, eles geram bem mais peso. Eles geram bem mais peso do que o supercharger. Mas, em compensação, eles são um pouquinho mais baratos, né. Eu acho que eu vou deixar ele biturbo, mano. Eu vou deixar ele biturbo. O próximo carro vai ficar biturbo, olha. Compramos aqui. Velho. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Esses 292 ali, eu vou deixar pra gente somar um... Pra gente guardar um dinheirinho bom aí, beleza? Vamos voltar na garagem, então, e instalar essas peças. Vamos lá. Beleza. Estamos aqui. Vamos instalar o nosso primeiro motorzão, cara. Vamos lá. Motorzão. LS. Mano, ele foi pra categoria S já. Caramba, velho. Ele já foi pra categoria S. Velho. Carrão. Vamos ver aqui, colocar os dois turbos. Mano, pra qual categoria ele vai, bicho? Mano, ele vai pra categoria R, mano. Caraca, mano, tá muito forte, tá muito forte. O próximo carro, velho, vai ser... Vai ser incrível, hein? Vai ser incrível. Beleza. Vamos fazer uma corridinha aqui com ele. Eu não vou modificar as marchas. Vou deixar essas marchas aqui que eu ganhei o campeonato. Vamos ver como é que vai ser, velho. Eu acho que vai ser muito bruto, entendeu? As marchas aqui. Mas vamos ver lá. Vamos ver. Vamos dar uma corridinha aqui. Vamos ver. Vamos dar uma corridinha aqui. Tá com bastante torque. Tá subindo bem rápido aqui a aceleração. Muito torque, cara. Muito torque. Muito torque. Galera. É isso daí. Gente. Foi sofrido. Esse episódio foi sofrido, mas a gente conseguiu, cara, com determinação. A gente continuou e a gente conseguiu fazer... A gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era vencer o primeiro campeonato, cara. A gente venceu o campeonato. Juntamos... Olha só que maravilha. Juntamos o nosso primeiro milhão e agora a gente vai partir para uma nova etapa, cara. A etapa do campeonato mais top, que gera um milhão em prêmios. Beleza? Então, cara, não se esquece. Coloca aqui embaixo nos comentários qual carro você quer ver. Qual carro você quer que eu compre. Ah, enfim. Skyline... Skyline Supra. Cara, pode deixar aqui embaixo o carro que você quer que eu compre. Beleza? Que pode ser que esse carro esteja no próximo episódio. Beleza? Pessoal, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Então, até lá. Fui. Tchau, tchau.